Quem sabe pode ser este o dia Em que esta igreja vai sair daqui Quem sabe pode ser este o momento Quem precisará o arrebatamento Sinto algo estranho pelo ar A igreja preparada já está Quem sabe neste momento Este céu se abrirá Onde estou dando trombetas Todo homem então verá Com poder e grande glória Jesus nas nuvens raiar Quem sabe este é o último Quem sabe esta é a última pregação Quem sabe este é o último Aqui vamos direto da ciência Quem sabe se na hora da mensagem Ou na hora em que o coral for cantar Quem sabe este é o último Quem sabe este é o último Quem sabe este é o último Jesus a sua igreja vem buscar Sinto algo estranho pelo ar A igreja preparada já está Quem sabe este é o último 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 Essa é a última pregação Quem sabe este é o último ano E vamos direto pra Sião E vamos direto pra Sião E vamos direto pra Sião E vamos direto pra Sião